Marcelo, hoje a vida deu tanta volta pra você, que hoje você mora numa casa, pela tua competência e pela honestidade de 40 anos de trabalho, você mora numa casa que vale milhões, você mora num quarto, o teu quarto hoje é do tamanho dessa casa. É, mais ou menos isso. Que analogia que você faz, entrando nesse quarto tão pequeno, do armário com bordas cor de rosa, adesivada, e hoje naquele quarto que tem uma suíte, que tem uma banheira dentro, qual a diferença daquele quarto e qual a diferença desse? A diferença? Aqui eu tinha meus pais, eu tinha meu irmão, aqui eu tinha a origem da minha família. Lá, lá é bom, lá é grande no sentido de metro, aqui era grande no sentido do amor, é completamente diferente. O que tem de tamanho lá, aqui tinha de amor, é outra coisa, não tem, não dá pra comparar amor com tijolo, ao contrário, O amor são os tijolinhos do coração. Aqui eu tinha minha mãe, tinha meu pai. Aqui o meu sonho era de poder chegar de tarde e brincar. Sair igual um... igual um bichinho selvagem pelo meio do mato, que aqui era tudo mato. Então, meu amigo, vou te dizer... A riqueza... É uma coisa que só te dá... O que você compra. Aqui a riqueza era do amor. É a conquista que fica no teu coração como se fosse uma folha de um livro, e outra folha de um livro, e outra folha de um livro. Se você imaginar... As coisas materiais, você esquece. Você uma hora tem um carro, outra hora tem outro, uma hora se mora em uma casa... Outra hora Deus permite você morar em outro. O amor não. O amor, quando ele é verdadeiro, é uma conquista para sempre. É como você... Aqui onde a gente está... Numa fração de segundo... Eu retornei... A minha infância. Você pode imaginar... Parece que todo mundo olha assim... E diz... Nossa... É... Ganhar bem... Quisera eu poder voltar no tempo... E ter meus pais... Ter minha tia... Ter... Todas as coisas... Que são... Insubstituíveis. O material a gente substitui... O amor não.